Olá, você é alguém que ora, clama, faz campanha, jejum e a sua vitória não vem? Você pensa que o Senhor Deus não ouve e nem atende as suas orações? Saiba que você pode estar sendo vítima do ataque das forças do mal, que estão bloqueando e impedindo que todas as graças, milagres e maravilhas do Deus Altíssimo para a sua vida, não cheguem para abençoar você e toda a sua família. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, nos versículos de 11 a 14, um anjo mensageiro do Senhor disse ao profeta Daniel, Daniel você é muito amado, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Certo dia, o profeta Daniel orou a Deus pedindo mais sabedoria e entendimento para que ele pudesse compreender as muitas visões que ele estava tendo. O Senhor Deus atendeu as orações de Daniel logo no primeiro dia e enviou o seu anjo mensageiro com a resposta para ele. Mas no caminho, as forças do mal impediram que o anjo do Senhor, com a resposta para Daniel, chegasse logo na vida dele. O que só aconteceu depois de vinte e um dias. Minha querida amiga e meu amado amigo, é exatamente isso que pode estar acontecendo hoje na sua vida. Definitivamente, nós vivemos no meio de uma constante e grande batalha espiritual. O que vamos fazer nessa oração é algo bastante especial. Hoje, com muita fé, vamos orar e pedir para o Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, enviar para todas as áreas da sua vida, o poderoso Arcanjo Miguel, o comandante de todos os exércitos do Deus Altíssimo, para lutar por você, em todas as esferas do mundo físico e espiritual. Para esse poderoso anjo guerreiro do Senhor, destruir todos os seus inimigos, libertar todas as suas bênçãos, milagres e maravilhas, que estão hoje presas nas mãos de qualquer espirito mau, que esteja agindo no seu campo físico ou espiritual. Antes, com todo amor, eu peço que você use agora a sua fé mais que poderosa, colocando o seu nome completo nos comentários, junto com todas as bênçãos e milagres, que pela fé, segundo a ordem do Deus Eterno, Miguel, o poderoso guerreiro celestial, já liberou na sua vida, ou na vida do seu ente querido. Outra coisa muito importante, clique agora em gostei, e tome posse dessa poderosa oração para toda a sua vida. Aproveite, inscreva-se no nosso canal, e ative o sininho de notificações, para você não perder nenhuma das nossas novas orações. Agora, eu peço que você acalme todo o seu coração e espírito, e se concentre bastante em fazer mentalmente comigo, essa oração extremamente poderosa e especial. Vamos agora entrar na gloriosa presença do Deus Todo Poderoso, e pedir a ajuda dele, para que todas as suas bênçãos, milagres e maravilhas, que estão hoje retidas nas mãos de qualquer espírito mau ou inimigo, sejam imediatamente liberadas e derramadas sobre toda a sua vida e família. Com toda a fé, vamos orar agora, e pedir a ajuda do nosso grande e amado Deus, do poderoso Arcanjo Miguel, e de todo o seu poderoso Exército Celestial. Vamos orar. Meu Deus Altíssimo, no nome mais que libertador do Senhor Jesus, meu Pai. Com toda fé, dependência e humildade, eu me coloco agora na sua santa e poderosa presença, meu Deus, para pedir ao Senhor um favor e ajuda muito especial. Pai querido, tenha piedade de mim, e venha agora em meu socorro, meu Deus. Por favor, meu Pai amado, no nome salvador do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor envie para todas as áreas da minha vida física e espiritual, o Príncipe Miguel, o seu poderoso e forte Arcanjo guerreiro, para lutar em meu favor. Para ele, com a sua espada tremendamente poderosa, combater, cortar e destruir completamente todos os tipos de obras malignas, inimigos ou espíritos maus, que estão bloqueando, segurando ou impedindo, que qualquer uma das suas graças, bênçãos, milagres e maravilhas, cheguem a qualquer área da minha vida, ou na vida do meu ente querido, por quem tenho orado e intercedido. Sim, meu Deus amado, venha agora em meu socorro, meu Pai. Enviai para todas as áreas da minha vida e família, Miguel, o seu forte e poderoso Comandante Celestial, para expulsar, de todas as áreas das nossas vidas, todas as obras das forças do mal, os espíritos malignos, as maldições, os encostos, todo o pecado, as armadilhas, as barreiras, os obstáculos e todo tipo de ataque maligno, influência negativa ou destruição de qualquer área das nossas vidas. Pai querido, certo da sua poderosa e grande misericórdia, proteção e libertação, no nome mais que vencedor do Senhor Jesus, é o que eu te peço, e com toda fé e gratidão, desde já, eu tomo posse, agora, do poderoso agir e vitória que vem da sua mão forte e da presença guerreira e celestial do grande Arcanjo Miguel. Esse poderoso Ser Divino, que com toda sua força, poder e dedicação, combateu e venceu todos os inimigos que estavam agindo, em todas as áreas da minha vida física, no meu corpo, na minha vida profissional, em toda a minha saúde, na minha vida sentimental, no meu casamento, no meu trabalho, em toda a minha casa, na vida de todos os meus filhos, filhas e netos, todos os meus filhos, na minha vida espiritual, em toda a minha família, na minha vida financeira, e em todos os meus negócios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que desejo nesta vida. Escuto o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Eu clamo a Deus o Senhor pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a ele todas as minhas queixas, e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que desejo nesta vida. Escuto o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Livro de Salmos, capítulo 142. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que desejo nesta vida. Escuto o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Pai de infinito amor, proteção e bondade, no nome mais que Salvador do Senhor Jesus, eu exalto e glorifico agora o seu Santo e Altíssimo Nome, que é mais que poderoso e vencedor em todo o universo. Gratidão eterna, ó Deus querido. Eu clamei pelo seu tremendo nome, poder e socorro, e o Senhor, com todo amor e fidelidade, me ouviu, me socorreu de maneira maravilhosa, me livrou de todos os meus medos, do deserto, do vale-escuro e de todos os inimigos que estavam me atacando, perseguindo, amarrando e querendo destruir toda a minha vida, a minha saúde, o meu namoro ou casamento, a minha casa, o meu corpo, o meu trabalho, meu filho, a minha alma, a minha família, o meu emprego, a minha vida financeira e Espírito. A Ti, meu Pai querido, com todo o coração e sinceridade, eu entrego agora toda a minha gratidão, louvor e eterna adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Olá, que o nosso amado Deus, o Senhor de todas as maravilhas, milagres e impossíveis do universo, abençoe poderosamente você e toda a sua família. Prepare-se, pelo poder do Deus Altíssimo, hoje vamos fazer uma oração muito forte e maravilhosa, para você sair dessa situação ruim e muito difícil que você tem vivido. Vamos clamar com muita força e poder ao Deus Poderoso, para Ele renovar as suas próprias forças, para você conquistar vitórias extraordinárias e dar a volta por cima. No livro de Daniel, no capítulo 6, nos versículos de 15 a 24, está escrito assim. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram. O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu, como de costume. E naquela noite, não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu. Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Antes da nossa oração especial de hoje, eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários, o seu pedido de oração, para que possamos orar por você e pela sua maravilhosa volta por cima e mudança de vida. Clique agora em gostei, pois além de mostrar a sua gratidão, isso ajuda muito o canal e faz com que outras pessoas também recebam essa forte oração. Outra coisa muito importante, clique agora no botão vermelho onde está escrito inscrever-se. Depois clique no sininho e em receber todas as notificações. Se você já está inscrita ou inscrito no canal, veja se a sua inscrição está ativa. A sua presença e amizade aqui é muito importante para Deus e para nós. Minha amada amiga e meu querido amigo. Hoje, você, assim como o profeta Daniel, pode estar vivendo uma situação extremamente difícil, sendo perseguida ou perseguido. Sendo atacada ou atacada por leões ferozes, por inimigos que praticam injustiça contra você, que vivem mentindo a seu respeito e que amarram todos os seus passos e fecham os seus caminhos. Inimigos que querem acabar com o seu namoro ou casamento, que fazem de tudo para estragar a sua fé, a sua saúde, a sua paz, o seu trabalho, o seu sucesso e a sua vida profissional e financeira. Inimigos ferozes que, por causa da inveja e da grande maldade de coração, acabaram jogando você num buraco frio, escuro, fundo, cheio de perigos e completamente sem saída. A palavra de Deus nos mostra que foi numa situação muito difícil, que o Senhor Deus enviou para a vida de Daniel, um poderoso anjo para fechar a boca dos leões e fazer com que todos eles ficassem completamente sem forças para atacar ou fazer qualquer tipo de mal contra a vida dele. É justamente isso que vamos orar e clamar para que o Deus poderoso envie para a sua vida, aquele mesmo anjo protetor que visitou a cova e que guardou, salvou e mudou completamente o destino e a vida do profeta Daniel. Com toda sua fé, faça comigo agora essa oração extremamente forte e poderosa até o final. Ela vai ser uma benção muito forte para mudar e restaurar toda a sua história e vida. Vamos orar. Meu Deus poderoso, Pai querido, cheio de amor, força, fidelidade e poder. É no nome mais que libertador e vencedor do Senhor Jesus que, com toda confiança e dependência, eu peço para que o Senhor envie agora para a vida dessa pessoa amada que está me ouvindo, aquele mesmo anjo forte e protetor que ajudou o seu servo Daniel a sair daquela situação difícil e dar a volta por cima. Sim, meu Pai, a sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por favor, meu Deus, tenha piedade dessa amiga ou desse amigo que agora está me ouvindo. Envie para a vida dele ou dela o seu maravilhoso anjo guerreiro para fechar a boca de todos os leões e inimigos que estão trabalhando forte para jogar essa pessoa na escuridão, no buraco, na derrota e na falta de esperança. E também, meu Pai, por favor, destrua completamente todos os inimigos que estão praticando todo tipo de inveja, injustiças, obras malignas e maldades e que estão fechando hoje os caminhos dessa pessoa com o objetivo de atrapalhar, desanimar, enfraquecer e destruir toda a vida dele ou dela, meu Pai. Ó soberano Deus e eterno Criador, já podemos sentir na vida dessa pessoa querida que buscou agora sua face e poder, a sua maravilhosa ajuda e socorro e o forte agir da sua mão poderosa sobre toda a vida dela, meu Pai. Receba agora, minha amiga, tome posse agora, amado amigo, da grande força e divina presença do anjo do Senhor na sua vida. Receba agora, com toda fé e gratidão, essa poderosa ajuda, a sua libertação e a grande e maravilhosa mudança e vitória que poderosamente o Senhor já derramou agora na sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, com toda fé, nós oramos, nós te glorificamos e já te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer na vida dessa querida amiga ou desse amado amigo que agora, com toda fé e gratidão, orou comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeça a Deus agora, pela sua extraordinária mudança de vida, pela quebra de todas as armadilhas, pela forte derrota de todos os seus inimigos e pela sua maravilhosa virada de mesa, poderosa volta por cima e grandes vitórias. Amém, amém e graças a Deus. Acredite, o Senhor Deus já enviou hoje para a sua vida o mesmo anjo protetor e libertador que agiu na vida de Daniel. Assim como o poderoso anjo do Senhor ajudou o profeta, ele está agora, protegendo, libertando e ajudando você. Olá, que o incomparável amor e o infinito poder do nosso Deus Altíssimo, cubra milagrosamente agora, toda a sua esperança, alma, vida e espírito. Hoje, o maravilhoso Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, quer falar diretamente ao seu coração, para levantar toda a sua confiança, a sua fé, a sua esperança e toda a sua felicidade e alegria de viver. Minha querida amiga e meu amado amigo, por mais que a sua vida esteja hoje diferente, muito abatida, ferida ou desanimada, não deixe que essa enorme tempestade de coisas ruins, emoções e sentimentos negativos, tomem conta de toda a sua existência. Não permita que o mal faça um estrago maior do que ele já tem feito, resista ao mal que ele fugirá da sua vida, resistir é reagir. Para ajudar você a começar a sua reação mais que vitoriosa, com todo amor, eu peço que agora você respire bem fundo, procure se acalmar e grave profundamente no seu coração o seguinte. Esse não é o seu fim, você tem ainda muita vida pela frente, o que você está vendo e vivendo hoje não vai durar muito tempo, não há mal que dure para sempre. Tudo isso é só mais um vale escuro, como tantos que, com a ajuda e oportuno socorro do Deus Altíssimo, você já enfrentou e já venceu lá no passado. Minha querida irmã e meu amado irmão, jamais se esqueça, o Senhor Deus é o seu forte escudo e proteção, ele é o seu mestre maior e divino pastor, ele sempre está contigo e jamais vai te abandonar. Agora, respire bem fundo e deixe o divino Espírito Santo do Criador, fazer transbordar em todo o seu corpo, coração, alma e espírito, o maravilhoso Sopro da Vida. O divino Sopro Criador e Renovador que só ele tem e pode nos dar. Creia, o Deus Todo-Poderoso tem sim, um futuro muito melhor e maior do que isso que você está vivendo hoje. Vamos, respire bem fundo. Receba agora novas forças. Esqueça o passado e não olhe somente para as experiências e coisas negativas do presente. Pela fé, olhe sim, para essa maravilhosa Palavra que o seu amado e poderoso Deus, diz diretamente para você, no livro de Salmos, no capítulo 91, nos versículos de 14 a 16, e também no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, nos versículos 1 e 2. Vamos ouvir. Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Sim, apenas creia. Ore, clame e torne a orar. O Senhor Deus vai sim mudar e levantar toda a sua vida. Ele confirma isso, dizendo O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbano. Tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor. Verão a grandeza do nosso Deus. E o nosso Deus querido, o Supremo Senhor de todos os poderes e de tudo que existe no universo, continua a falar diretamente para o seu coração e espírito, dizendo assim, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, nos versículos de 17 a 20. Ouça com muita fé e atenção essa outra linda palavra e promessa do seu divino Criador e Eterno Pai para todo o seu futuro e vida. Vamos ouvir. Quando o meu povo pobre e necessitado procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que nas terras secas hajam muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acássias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros junto com os imbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Portanto, minha querida amiga e meu amado irmão, o poderoso Deus de Israel não é como o ser humano que fala as coisas por falar. Sempre que o Deus Altíssimo fala alguma coisa, essa palavra é fiel e verdadeira. Ela é uma benção muito especial e se torna uma grande realidade na vida de quem crê. O nosso querido Deus não é homem para mentir. Ele e a sua poderosa palavra são sempre vivas, eficientes e mais que fiéis e poderosas. Jamais deixe de confiar e de acreditar nas promessas do nosso querido Pai para a sua vida. Sim, sem duvidar jamais, coloque hoje mesmo toda a sua esperança, confiança, desejos, sonhos e necessidades nas mãos do poderoso guarda de Israel. Faça isso que ele agirá poderosamente na sua vida. Minha querida irmã e meu amado irmão, nada e nem ninguém nesse mundo pode nos ajudar ou socorrer como nosso amado Deus. Só ele tem toda a força e poder para mudar qualquer tipo de situação por mais difícil e complicada que ela possa parecer. Só ele pode fazer voltar à vida aquilo que já estava morto. Só ele pode renovar as forças e dar novas esperanças para os que estão cansados e desanimados. Creia, só o poderoso Deus de Israel pode exaltar e humilhar. Só ele pode retirar da sarjeta e do entulho aquele que está completamente derrotado, abatido e envergonhado. Ele diz assim no livro do profeta Isaías no capítulo 61 nos versículos de 7 a 8. Vamos ouvir. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram duas vezes mais do que mereciam. Mas agora vocês viverão no seu país onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz Eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa. E farei com ele uma aliança eterna. E o Espírito Santo continua nos dizendo no Salmo 126 nos versículos de 5 a 6 assim Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando levando a semente para semear voltarão cantando cheios de alegria trazendo nos braços os feixes da colheita. Outro grande ensinamento do Santo Espírito de Deus que é muito importante para todos nós é o seguinte Sem fé ninguém pode agradar a Deus porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam pois aqueles que o temem não tem falta de nada. Até os leões não tem comida e passam fome porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Minha querida amiga e meu amado irmão pela fé tome posse agora para todas as áreas da sua vida de todas as maravilhosas bênçãos, libertação livramento e vitórias que o Deus Todo-Poderoso já determinou e derramou para a sua família para o seu corpo e saúde para o seu trabalho e vida profissional vida espiritual para o seu namoro ou casamento para a sua vida financeira e negócios para a sua alma e para todo o seu espírito e vida. Ao nosso amado eterno e supremo Criador ao seu glorioso Filho o Senhor Jesus e ao maravilhoso Espírito Santo de Deus sejam dadas hoje e eternamente todas as honras glórias e louvores. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus